Música Indicação número 17 barra 2011 Os vereadores e infra-assinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal a seguinte indicação Reiterando a indicação número 89 barra 2010 E 10. Que o senhor prefeito adote as medidas necessárias no sentido de suspender temporariamente a cobrança da taxa cobrada para a retirada de entulho Para que assim a população possa descartar todo tipo de material que possibilite a proliferação do mosquito da dengue Justificativa Tal pretensão é devida a dificuldade financeira que impossibilita a maioria dos munícipes de pagar a taxa de retirada de entulhos Onde há vários materiais propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti Ressaltando que há muitos moradores que não estão fazendo a limpeza adequada em seus quintais Devido a taxa de cobrança de remoção Sendo certo que com a suspensão provisória a limpeza poderá ser feita de uma forma mais eficaz Salientando que tal medida não acarreta renúncia de receita Haja vista que esse sistema já foi realizado no ano anterior Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Jair dos Santos Neves autor Geraldo Divino de Oliveira Aparício Ferreira da Rosa Vanderlei de Matos Paulo Chaga de Castro coautor Indicação número 18 barra 2011 Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte Que o senhor prefeito providencie junto ao setor competente Serviço de retirada de mato e detrito de reforma existente na escola do bairro Jacopiranguinha Justificativa Tal pretensão faz necessário tendo em vista o início das aulas Após a reforma não foi realizada a devida limpeza Havendo detrito de materiais, madeiras e outros que prejudicam o bem estar dos alunos Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Geraldo Divino de Oliveira autor Jair dos Santos Neves coautor Aparício Ferreira da Rosa coautor Vanderlei de Matos coautor Paulo Chaga de Castro coautor Indicação número 19 barra 2011 Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte Que o senhor prefeito adote as providências necessárias Objetivando sanar o problema de transporte de alunos Que estuda na escola professor Celso Antônio Cajatão Os quais residem nos bairros Maria Vicente e Jardim Santa Rita Justificativa Tal indicação faz-se necessário atendendo a reivindicação dos pais de alunos Haja vista que é fornecido transporte para levá-los na escola Porém não há o serviço na parte da tarde no retorno às suas casas Assim que o senhor prefeito intervenha nessa situação sanando o problema Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Geraldo Divino de Oliveira autor Jair dos Santos Neves Aparício Ferreira da Rosa Vanderlei de Matos Paulo Chagas de Castro coautor Indicação número 20 barra 2011 Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal A indicação seguinte Considerando a disparidade na cobrança do IPTU Situação que tem sido alvo de muita reclamação de nossa população Sendo justa tal reivindicação Faça o aumento exorbitante do imposto Deixando em situação complicada milhares de contribuintes Que o senhor prefeito viabilize meios e mecanismos para rever essa situação Através de um novo estudo e uma nova fórmula de cálculo dos valores do IPTU Justificativa A justa reivindicação da população É em virtude de grande impacto financeiro causado à população Onde em muitos casos os impostos variam entre 50% a 200% de reajuste Aumento esse incompreensível que necessita ser revisto com urgência Pois é pura necessidade de milhares de contribuintes que não terão condição de pagar Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Vanderlei de Matos, autor Geraldo Divino de Oliveira Aparice Ferreira da Rosa Jainir dos Santos Neves Paulo Chaga de Castro, coautor Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal Indicação de número 21, barra 2011 Que o senhor prefeito viabilize junto ao setor competente A construção de bueiros e canalização de aproximadamente 100 metros de água pluvial No final da rua Leopoldo Rodrigues, no bairro Parafuso Justificativa Ocorre que por falta de drenagem a água da chuva danifica constantemente a rua Formando crateras que causam transtorno aos moradores e usuários na localidade Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Vanderlei de Matos, autor Geraldo Divino de Oliveira Aparice Ferreira da Rosa Jainir dos Santos Neves Paulo Chaga de Castro, coautores Indicação número 22, barra 2011 Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal Indicação seguinte Considerando a necessidade dos moradores do bairro Pouso Alto Que o senhor prefeito estude a possibilidade de construir canaletas paralelas à estrada Para tentar solucionar os problemas ocasionados pelas enxurradas Justificativa A reivindicação é de suma importância e necessidade Considerando que em dias de chuva forte a água invade as residências que encontra na parte inferior da estrada Devido não haver guias causando prejuízo e desconforto aos moradores Segue em anexo foto para melhor avaliação Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Aparice Ferreira da Rosa, autor Indicação número 23, barra 2011 Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte Atendendo as reivindicações e necessidades de segurança Que o senhor prefeito providencie junto ao setor competente A demarcação com pintura nas faixas de sinalização de pedestres Bem como dos quebras-mola Justificativa Devido ao tempo de uso houve desgastes na pintura das faixas de sinalização de pedestres Comprometendo assim a segurança dos pedestres e dos condutores de veículos Necessitando de manutenção com urgência Plenário René Martins aos 22 de fevereiro de 2011 Jainir dos Santos Neves, autor Geraldo Divino de Oliveira Aparice Ferreira da Rosa Vanderlei de Matos Paulo Chaga de Castro, coautores Indicação número 24, barra 21 Excelentíssimo senhor prefeito Reiterando a indicação número 137, barra 2010 De 15 de 6 de 2010 Atendendo a reivindicação e necessidade dos moradores da população do bairro Da Barra do Azeite Que o senhor intervenha junto ao setor competente Objetivando a manutenção da ponte de balanço existente nesse bairro A justa reivindicação dos moradores é devido ao mau estado de conservação em que se encontra a ponte de balanço na localidade Oferecendo sérios riscos aos usuários Considerando a importância daquela ponte no cotidiano daqueles moradores Que o senhor prefeito adote com urgência as medidas necessárias para o atendimento Atenciosamente Encaminho as indicações Para que o executivo Tome as devidas providências Atencios Obrigado.